Oi, meu nome é Letícia Pedrosa e esse é mais um vídeo do meu canal Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz nessa quarentena É desse mês, já agora de março Tá? É comprinhas plus size, porque eu não sei se vocês repararam, eu sou plus size Tá? Meus tamanhos 50, 52, entendeu? Vai e vai indo Tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês Espero que gostem Se vocês escutarem o barulho, é do ventilador, porque hoje tá muito calor É impossível gravar seu ventilador, tá? A maioria das minhas compras eu fiz nessa loja aqui, ó, na Drica Ela tem Instagram e tudo Muito boas roupas lá e não é muito cara, hein? Muito boa, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá Começar com esse bode, ó Ele é lindo, né? Arrendado, eu gosto, nem dá pra perceber Eu gosto de bode assim Faz muito meu estilo Eu gosto Esse daqui, os tamanhos da Drica é do 46 até o 54, tá? Então as peças dela, a maioria são tamanho único, então serve Tá bom? Vou provar pra vocês Esse daqui vai achar com 52, tá? Só pra falar Já volto Coloquei o bode, ó Vou baixar pra vocês verem Ó, ele fica assim Viu? O tecido dele é bem bom, bem diferente Do que eu tava antes que da minha Drica Muito bom, ó É assim, eu gosto mesmo de bode assim, tá, gente? Vamos bode assim Viu? Aí eu comprei esse vestido também na Drica Ó, ele é bem longo, ó É longo e eu já mandei cortar ele aqui, ó Porque eu sou pequenininha, tá, gente? Tenho 1,57m Sou só o gordo da minha Eu sou pequenininha Aí eu mandei já cortar assim, mais ou menos assim Os dois palmos de vestido Porque ele era muito... Ficava muito rastando no pé Aí eu vou provar aqui pra vocês Esse daqui é o vestido, viu? Esse daqui eu já usei O ruim dele é que eu acho que o bojo dele é muito grande pro meu peito Muito grande, ó Olha como é que tá afogado Viu? É muito grande pro meu peito Ó, eu tenho que ficar apertando aqui atrás, entendeu? Só a parte ruim desse vestido Que eu não gostei tanto foi essa Que ele podia também ter uma sustentação assim É porque ele tá muito grande pro meu peito Sobrando Ele é bem longo, ó Aí ele tem uma fenda aqui, ó Fenda Ele Dá pra ver? Deixa eu abaixar mais Ó Então a fenda Bem grande Viu? Mas assim Eu amei ele, tá? Ah, se a gente fala preços, tá gente? Peraí que eu vou pegar Esse bode aqui Eu não usei ele ainda, tá gente? Ele tá até com a etiqueta, ó Entendeu? Ele foi... Ele saiu por 80 reais 82 reais Porque ele tava na promoção Mas ele é 90, tá? Até o final desse mês de março Eu acho que esse vídeo não vale Esse mês ainda Será que vai sair esse mês ainda? Se esse vídeo sair antes de acabar o mês de março Até o dia 31, 30 de março Esse bode aqui vai estar 80 reais, 82 Por aí, tá? Que eu paguei nele Porque esse mês de março tem promoção De 10%, se eu não me engano E esse vestido aqui Eu não sei se tem ainda, tá gente? Que faz um pouquinho de tempo que eu comprei É uma das primeiras peças que eu comprei Eu paguei, eu acho que foi 120, 130 Nesse vestido, eu não lembro Mas ele é bonito Bem fresquinho O pano, ó Bem fininho Pera aí Ó, o pano é bem fininho, ó Muito bom Bem fininho o pano Aí de próximo que eu comprei Foi esse... Esse macaquinho, tá? Ele parece um vestido, ó Só que ele é um macaquinho Esse tecidinho, tá? Ó Esse tecidinho assim, ó Bem fininho Eu tenho um desse daqui também da trica Só que eu comprei, eu passei em Réveillon Do ano passado Aí se tem muito tempo Eu não quis mostrar Mas ele é parecido Só que o meu tem as costas nuas, sabe? Esse daqui é fechado Esse daqui é fechado Meu ciganinho, ó Vou provar pra vocês verem Esse daqui é o outro look Gente, lembrando que eu tô sem sutiã, tá? Então se ficar um pouquinho assim Esse daqui dá pra usar ainda que sutiã Aí você esconde aqui Ele também dá pra usar assim, ó Bem bonitinho Ele dá pra usar assim Que é o jeito mais bom Se você coloca colar Esse cabelo bonito, hein? Ele é assim Peraí, deixa eu abaixar um pouquinho, gente Ó Ele é assim, viu? Viu? Ele é assim, ele é rodadinho Parece um vestido Mas, ó É um short, tá vendo? Aqui embaixo assim, ó É um short Ele é um macaquinho, tá? Ele é muito bom Ele é bem levinho Não esquenta nada Não esquenta nada Assim, no calorzão, né? Mas ele é bem bonzinho, tá, gente? Gostei muito Gostei mais do outro Do que do outro Eu vou mostrar o outro pra vocês rapidinho O outro é esse daqui, ó Tá vendo? Ele é bem vermelho Ele é igualzinho aqui A parte de baixo, tá vendo? Só que esse daqui ainda tem um Esse detalhe aqui Ele tem esse detalhe aqui De elastec, tá vendo? Aqui Esse daqui tem Mas esse daqui é mais discreto É só uma faixinha mesmo, ó De elastec Aí esse daqui tem bojo Esse daqui já não tem, tá? Aí ele é nas costas Ele é assim, ó Eu paguei o mesmo preço, tá, gente? Mas esse preto eu gostei bem mais No corpo do que o outro Meu Deus Agora vamos pro próximo O próximo é esse vestido aqui Meninas Viu, ó Ele aqui é marinho Ó Azul Normal Clarinho E ele é Ele é Um pouco curto, ó Nem me foi curto, né, gente? Eu sou gorda Entendeu? Mas ele Esse daqui, gente Já esquenta E muito, viu? Esse daqui eu comprei também Faz um tempinho Ai, gente Esqueci de falar O preço desse daqui Esse daqui, não, na Drica Eu acho que foi 120 Só que ele saiu também Nem oferta Acho que eu paguei 109 Uma coisa assim Tá? Se eu não me esqueço É isso mesmo Tá bom? Mas só na coisa Vocês vão lá No Instagram deles Drica Drica Moda Plus Size Entendeu? Não tem nem erro É muito boa a loja lá, viu, gente? Muito boa mesmo E eles entregam pra todo o Brasil Tem até motoboy aqui em São Paulo Entregam em estação É bem legal lá O atendimento deles Eles estão atendendo Por WhatsApp E também se você Comentar em alguma foto lá Eu quero Gostei Ai, eles já te chamam E já te dão um número Pra você conversar com eles Tá bom? É bem bacana Esse daqui Aqui, ó Eu já usei Já até sujei de base Eu fiz só pra gravar um vídeo De maquiagem E acabei lascando a roupa Eu não sei como é que tira Esses negócios de base, não Vou provar e já volto Ó, esse daqui é bem esportista Esportista, sim Ela tem uma golinha Tá vendo aqui, ó Esse daqui é quente, tá, gente? É mais pra meia estação Assim, sai à noite E tal, ó Não é muito longo, não Esse daqui Mas é muito bonito Muito lindo Muito bonito Tá? Esse daqui Eu acho que ele custou Eu acho que ele custou 90 reais Daqui não teve desconto não Já faz um tempo Eu vou comprar, tá? Agora a última peça Que eu comprei No último tempo Na briga Foi esse cinto Deixa eu mostrar pra vocês Ele eu ainda não usei, tá? Ele é assim Tipo um C de Gucci Falso, né? Daqui também na minha oferta Ela também tem bastante cinto Esse daqui Eu acho que eu paguei 37, 36 reais Eu acho Esse daqui É porque se eu colocar aqui em cima Vocês não vão conseguir ver, né? Eu acho Eu tenho que fazer um Eu tenho que fazer um furinho aqui, ó Porque Ele, os furinhos dele É só até aqui Aí se eu for marcar a minha cintura Eu tenho que fazer mais aqui Sabe assim? Mas pra usar aqui no quadril aqui Que eu tenho muita barriga, né? Ele fica bom Entendeu? Os furinhos Mas a maioria das minhas costas É tudo aqui, sim Entendeu? Vai ficar bom Esse cinto aqui Eu paguei uns 36 reais Tá, gente? Eu gostei muito Assim, não é, né, gente? Falar a minha verdade Não é a melhor qualidade Nossa Cinto maravilhoso Não é, tá? Mas como eu não tinha nenhum cinto Aí se eu quiser colocar calça jeans Colocar o vestido claro E colocar o vestido Fica bonito também, entendeu? Aí esse daqui Eu gostei muito Agora tem duas roupinhas Que eu fiz no Brax, tá? Antes desse negócio todo Da pandemia Assim Ficar mais rigoroso, né? Mas eu fiz de álcool em gel Com máscara Tudinho de volta Aí eu Esse body Esse aqui é Muito decotado Muito, muito, muito Muito decotado mesmo Esse body Eu comprei esse body Eu acho que eu paguei 30 reais Se eu não me engano É bem baratinho, ó E eu comprei E eu comprei essa tipo Jardineirinha, tá vendo? Bem boa Esse daqui também Esse aqui eu acho que custou 75 Não é caro não, né? Você comparar por aqui Com o bairro É mais caro mesmo Assim Aí eu vou provar os dois juntos E já mostro, tá bom? Gente, então Esse é um look Eu gosto de usar assim, tá, gente? Não sei se é muito baiano Mas eu gosto de usar assim A outra parte dele tá aqui, ó Eu gosto de usar assim, ó Isso aqui é também 52 E o body é tamanho 116 Essa loja É lá no Valtier Premium Eu comprei as duas peças, tá bom? Lá no shopping, lá Ele é assim, ó Tá assim Tá vendo, gente? Ele é bem decotado mesmo Tá Agora eu gosto de usar assim Ele Tá bom? Mas ele fica bonito Com muitos looks Gente, eu amei minhas comprinhas Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram Se inscreva no canal Deixa um like Pra ajudar aí, tá bom? Tchau!